E aí galera do 100% Motor, estamos mais uma vez aí para apresentar um carrinho para vocês aí de rua O carrinho do nosso amigo aqui, Rodrigão Ele nos procurou aqui com o intuito de ter um carrinho aí de rua Com receitinha básica aí, para dar umas puxadinhas aí de vez em quando Então assim, é um golzinho simples, é um gol 1.8 A gente instalou um kit turbo nele com uma .50x48 Usa um carburadorzinho 2E, o carrinho aí acertado com um quilinho de pressão É um boosterzinho aí para um quilo e meio, umas aceleradinhas aí mais fortes E assim, para atender o que o Rodrigo veio à procura Que era um carro nada de exagerado, um carrinho para ele dar uns rolezinhos de final de semana E aí está aí, né meu É um projetinho bem simples A gente refez a linha de combustível dele para suprir aí a parte de combustível, a parte de alimentação do motor A gente alterou também os freios dele, usa tudo o conjunto do Santana Freio maior, ventilado, com pinça também do Santana Umas pastilhas de material mais macio, para auxiliar nas frenagens Um olhinho um pouco melhor aí, para auxiliar também E é um carrinho bem bacana, meu Ele foi montado com base de um motor original Para você ter ideia, até a embreagem usa aí do Santana mesmo, né? 2.0 Que vem aguentando, o carro já está montado aí já faz mais de um ano aí E é isso aí, galera Um carrinho de rua esperto aí para usar aí, sem novidade Então, e aí aqui é um, que nem eu falei, é um carrinho de rua, né? Com um projetinho bem simples, né, meu? Temos alguns acessórios aí, né? Que nem usa a barra de torção, superior, inferior também A gente usa na parte de ignição aí, uns cabinhos de silicone, né? Umas velhinhas aí, Delphi, né? De grau 8 Um pouquinho mais fria que as original, né? Para poder andar no álcool E uma bobininha do EMI Assim, é uma receitinha simples, né? Simples e funcional, né? Um carrinho bem bacana A gente construiu um cash tank, né? Para auxiliar aí também na parte de alimentação, né? Usou uma bombinha de Mercedes Um filtrinho lavável E... E é isso aí Um carrinho simples e objetivo Então, já estou com esse carro tem quase dois anos, né? Tenho um ano e pouco E venho recebendo atenção somente do Felipe, né? Lipão Motors aí Vem mexendo no meu carro Sempre serviço de qualidade, né? E é um carro que me supri de todas as maneiras, né? Carro de final de semana mesmo Uma coisa básica Carro que não me deixa na mão Um carrinho bem montado, né? Um carrinho bem montado Bem feitinho E é basicamente isso Agora a gente está mais na parte de acerto, né? Do carro Melhoramos o sistema do cache Agora a gente está melhorando o carburador O próximo passo é refazer essa suspensão, né? Para poder deixar a suspensão mais firme Para o carro ficar mais na mão, né? Que agora ele é um carro que distraciona muito, né? E eu não consigo utilizar toda a potência que o carro tem, né? E o próximo passo depois da suspensão É a gente fazer um câmbiozinho forjado, né? Para ele poder vir melhor Colocar um blocantezinho, né? Mesmo que seja uma coisa mais simples Mas é um carro que vem forte E mostra bastante desempenho